Não, mas então, Mera, é o que eu tava te falando, né, cara, esse negócio aí de namorada e tal, não tá dando muito certo hoje em dia, porque, pô, cara, tá difícil, cara, tá difícil arrumar alguém que te respeite, entendeu? Tá dando certo sim, cara, a minha namorada é a melhor namorada do mundo, eu namoro ela há 3 anos e a gente nunca, cara, a gente nunca brigou. Ih, vou te falar, mano, conheci um cara que namorava a mina há 5 anos, ela terminou, passou 10 dias e já tava com outro. Sério, Lava, a Gwen nunca faria isso, a Gwen nunca faria isso, cara, ainda bem que a gente é os melhores amigos e a gente pode conversar sobre tudo. É verdade, é bom que a gente tem uma amizade muito legal, Homem-Aranha, bate aqui, bate aqui, vamos brincar de Pig-Pega. O Pig-Pega dos melhores, beleza, Homem-Aranha, olha só, eu, bom, eu adoro ter você como amigo e fico feliz por você estar namorando uma menina que gosta de você e que nunca vai te trair, meu mano. Sim, ela nunca vai trair, cara, ainda bem, eu acho que a gente pode ir agora caçar uns vilões pra poder fortalecer a nossa amizade. Sim, tem uma vilã aqui, a Doutora Orca, pega ela, toma! Não, ela é vilã da Hydra? Sim, ela é uma vilã da Hydra, é a Doutora Jamanta, ai meu Deus, pare! Não, eu não consegui acertar ela, foi mal, cara, a gente é meio trapalhão. Entendi, cara, eu vou lá comer, eu vou comer uma pizza e fica aí, sei lá, cuidando da vizinhança. Tá bom, ué, mas você que é o amigo da vizinhança, eu sou o Flash. Ah, então vai, você é amigo dos Cameras Mans, por causa do Flash. Ai meu Deus do céu, que piada bosta, valeu Homem-Aranha, até a próxima, meu mano. Opa, vai soltando teia, legal. Boa, Doutora Jamanta, fica aí que eu vou chamar a polícia. Galera, olha só que doideira, parece que o Flash e o Homem-Aranha são melhores amigos aqui no GTA V, e o Homem-Aranha tá namorando uma garota. O que eu fiquei sabendo é que isso aí vai dar um pululôzinho, porque parece que o Flash vai acabar roubando a namorada do Homem-Aranha. E eu tô muito curioso pra ver como que essa história vai se desenrolar e como que isso tudo vai acontecer. Se você gostou da ideia, já vai deixando o seu joinha aí no vídeo. Se você é novo no canal Brick Games, se inscreve porque tem três vídeos todos os dias. Vídeos super legais que vocês vão dar muita risada e se divertirem pra caramba assistindo aqui com a gente, beleza? E agora, bora assistir esse vídeo até o final pra ver essa história desenrolando e ver o que que vai acontecer com esses dois melhores amigos. Olha que tolo embaixo! É o Flash! E ele tá arrotando a doutora Jamanta e seu amiguinho fugiu! Ai, ai, mal sabia que eu, dentro da minha sniper, coloquei o dardo do amor! E agora eu vou atirar nele e ele vai beijar a namorada do seu melhor amigo! Toma! Prontinho, dardo feito com sucesso! Ah, parece que eu senti alguma coisa aqui na minha cabeça! Ah, eu tô tão apaixonado! Eu quero muito namorar a Gwen! Ah, quer saber? Eu vou atrás dela agora! Ah! Deu certo! Agora esse Flash vai ver o que é bom pra tosse! Vai acabar com sua amizade com a aranha! Agora, calma aí que o pato agora... Ah! Será que o pato voa? Não acho que voa! Ah! 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 Eu acho que eu me dou o melhor na água! Ah! Cai! Aguinho! Patinho, eu vi você caindo dali, Patinho! Ah, droga! Cala a boca, mulher! Eu vou atirar nela também! Toma! Ah! Ah! Puxa, o que ela vai falar? Ah! Ai! Ai! Ai, meu Deus! Eu tô tão apaixonada por um homem de roupa vermelha e é muito rápido! Eu acho que é um Flash! Ai, eu vou atrás dele! Eu sou apaixonada! Ah! O pato causando discórdia! Parece que meu plano deu certo! Agora, finalmente, eles vão te apaixonar! E eu quero ver a reação do Homem-Aranha quando descobrir que sua namorada foi roubada! Galera, olha que loucura que tá acontecendo! O pato atirou um dado do amor verdadeiro no Flash e na Gwen! E agora, eles vão querer namorar! Enquanto isso, o Homem-Aranha vai ficar muito triste! Porque o Flash vai querer namorar a mulher dele e a mulher dele vai querer namorar o Flash! Que é o melhor amigo dele! Nossa Senhora, vai dar muita treta! Vamos ver o que vai rolar agora, velho! Vamos ver isso daí! Eu tô muito ansioso pra ver como que isso aí vai acontecer! Ai, eu aprontei um terreno cheio de rosas pra minha linda! Oi, Gwen! Ah! Ai! Olha o Homem com Roupa Vermelha que eu estava procurando! Isso é tudo pra você, minha linda! Ih! Essas rosas! Eu adoro rosas, Flash! Flash! Ai, eu estou completamente apaixonado por você, Gwen! Ai, eu também estou apaixonada! Mas, Flash, vou recitar um poema pra você! Um poema? Meu amor, porque aqui a mulher também é romântica! Uau! Que mundo que nós vivemos! Sociedade feminista, eu te amo! Rosas são vermelhas, violetas são azuis! O Flash é bonito, muito mais que abestruz! Nossa, que coisa maravilhosa! Eu acho que você merece um beijinho! Desce! Vem, vem, vem! Ai, agora eu vou! Vem! Vai! Perdi o meu bebê! Eu também! Eu também, Gwen! Agora eu vou cantar aquele tio cantando ali! Vamos admirar um artista de rua! Vamos indo! Vou jogar uma moeda! Vamos jogar uma moeda! Dar uma moeda pra ele! Sim, eu vou jogar uma moeda pra ele! Uma moeda bem aqui! Ai, que uma moeda! Toma, senhor! Obrigado! Aí, ó! Sim, ó! Oxi! Eu tava dando uma moeda pra ele! Quer saber, amor? Já que ele foi embora, eu mesmo faço uma serenata pra você, minha princesa! Sério? Aí! Opa! Opa! Aí, ó! Meu Deus! Quanto instrumento! Eu! Eu amo a Gwen! Homem-Aranha é cor! Não, não! Eu amo a Gwen! Você é minha vida! Eu amo, eu amo, eu amo a Gwen! Eu amo, eu amo, eu amo a Gwen! Yeah! Meu amor! Ai, ai! Gwen! Ai, ai! Tudo bem! Ai, ai! Gwen! Então, minha linda... Tomara que o Homem-Aranha não veja a gente nesse love! Ai, ai, não tem ninguém vendo! Ai, Gwen! Eu te amo tanto, Gwen! Eu te amo tanto, Gwen! Ah! Não! Isso não tá acontecendo! Ai, meu Deus! Ele falou que ele era meu melhor amigo! Ai, quer saber? Quem saber? A mansa louco! A mansa louco! Vem na minha mão! Você é quase que ele me traiu! Você me traiu! Você me traiu! Feche! Desculpa, Homem-Aranha! Não fui eu! Ai, o efeito passou! Mota, Gwen! Mota, Gwen! Vocês me traíram! Quer saber, Gwen? Quer saber, Gwen? Você não vai ficar por isso, Gwen! Não! Não mata ela! A gente fala! A gente fala! Ela tá com... Ai, eu tenho uma mão no quê? Ai, toma! Ai, por que que vai acontecer isso? Você era meu melhor amigo, cara! Eu não tô sentindo! O efeito tá passando! Calma! Do que? Homem-Aranha! Desculpa por isso que eu fiz, cara! Foi um dado que aquele pato jogou em mim! A culpa não foi minha! Dado que o quê? Do que o quê? Você tem que inventar uma desculpa muito melhor pra eu não te tirar uma bazucada, cara! Ai, desculpa, meu amigo! Você é o meu melhor amigo, cara! Não fica bolado comigo por causa de uma mulher! Pera aí! O que é isso daqui? Deixa eu pegar aqui! Não, 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 não! Peguei em você! É o dado do pato! Olha aqui! Pegou, pegou o dado! Ai, cara! É o dado do cupido do amor! Ele fez tudo isso! Esse pato me paga! A gente vai ter que acabar com ele, cara! É verdade, Homem-Aranha! Vamos atrás do pato! E tem que explicar tudo pra Gwenna! Ela deve ter sido afetada pelo pato também! A culpa não foi nossa! Me desculpa por ter roubado sua namorada, Homem-Aranha! Ai, tudo bem! Foi tudo culpa daquele pato só porque eu não investi na mamadeira de patos! Ai, então você aceitou tudo numa boa? Aceitei porque isso foi uma coisa contra a nossa amizade! Ah, verdade! Mas ela beija muito bem! Fui! Tchau! Galera, eu achei muito engraçada essa brincadeira! Se vocês também acharam, vai deixando o seu joinha! Se inscreve no canal Brick Games! Como eu disse, são três vídeos super engraçados e muito legais todos os dias! Deu uma maior treta aqui, mas a gente se divertiu assistindo essa palhaçada! Até a próxima! Valeu, falou e fui!